Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje mostrar pra vocês qual a proposta aqui do nosso álbum de figurinhas de Roma Antiga. A ideia é que, além de resolverem os enigmas que estão aqui dentro, as atividades, os alunos possam também colar as figurinhas e trocar essas figurinhas. Pra que essa troca seja possível, eu misturei todas as figurinhas e coloquei dez em cada envelope. Então, quando os alunos receberem esse envelopinho, eles não vão ter a quantidade ou as figurinhas exatas pra preencher o álbum deles. E isso vai fazer com que eles precisem trocar com os colegas. Aqui no álbum, ó, não tem a descrição da figurinha e nem aqui na figurinha. Eles vão precisar, através da imagem e do texto, aqui, por exemplo, ó, e do texto, é, entenderem qual é a figurinha. Se eles tiverem alguma dúvida, claro, eles vão perguntar. A primeira atividade aqui é um enigma com letras e números do alfabeto. Eles vão preencher e vão descobrir qual foi a origem histórica e qual é a origem lendária da história de Roma. O segundo é um caça-palavras, onde eles vão encontrar oito palavras e formar a frase secreta. Eles não sabem que palavras são essas, então eles vão ter que descobrir aqui. Depois, eles vão usar o celular, ler os QR codes e preencher as lacunas que estão aqui pra descobrir um pouquinho mais sobre o Império Romano e sobre a República Romana. Aqui, na Política do Pão e Circo, eles vão fazer um desenho, após fazerem a leitura desse pequeno texto, que possa ser uma representação dessa política. E, por fim, as guerras púnicas com palavras cruzadas. É isso aí. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar.